Sejam bem-vindos a mais um episódio do GeneticCast, o seu podcast sobre genético melhoramento produzido pelo Grupo de Estudos em Genético Melhoramento da UFB, o GEM Melhor. Eu, a Jaqueline Neck, junto com o Marco Antônio Peixoto, vamos bater um papo com a pesquisadora Frances Mar Corrêa. A doutora Frances Mar é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, mestre doutora pelo Programa de Genético Melhoramento da mesma instituição, fez seu pós-doutorado em Lecular Plant Pathology na Iowa State University, atualmente trabalha como pesquisadora na Embrapa Soja nas áreas de fitopatógenos, genômica, ressequenciamento, marcadores SNPs e seleção assistida em soja. Seja muito bem-vinda, doutora Frances Mar. Obrigada, Jaqueline. Bom dia. Um prazer. Muito obrigado, Jaqueline. Com um currículo desse, com certeza, o nosso bate-papo vai ser extremamente rico. Então, Frances Mar, para começar a nossa conversa, a gente queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que a gente pode definir melhor o que seria uma planta tolerante e o que seria uma planta resistente a uma determinada doença. Bom dia, mais uma vez, Marco e Jaqueline. É um prazer. Agradeço imensamente pelo convite. Quando a gente fala de uma planta tolerante, uma planta resistente, essa definição pode ser feita, pode ser abordada tanto pelo ponto de vista da fitopatologia, da genética e até mesmo da parte molecular, o que está por trás disso. Então, quando a gente fala, pensando na fitopatologia, a gente pode definir a tolerância como aquela capacidade da planta, do hospedeiro, dele conviver com o patógeno. Ou seja, você vai ter a doença, vai ocorrer, mas isso não vai afetar o desenvolvimento, o crescimento daquela planta, o seu fitness. Então, de modo que vai continuar a ter a produção ali. Então, você não vai ter aquelas alterações marcantes na planta. E, consequentemente, não vai afetar tanto, significativamente, a produtividade. No caso da resistência, daí o próprio nome está dizendo, você tem uma resposta, mecanismos, tanto de defesa basal ou uma defesa induzida, que aquele hospedeiro, então, responde àquele patógeno, àquela infecção. E aí, normalmente, o que você vai ter é um comprometimento no desenvolvimento do patógeno. A planta vai causar, na resposta de defesa, produzir moléculas, ter uma ativação de uma resposta de defesa, que acaba reduzindo aí na capacidade, então, reprodutiva também do patógeno, de você não ter, às vezes, um aumento na lesão, produção de esporos, se a gente estiver falando de um fungo, na capacidade reprodutiva, se você estiver falando ali de um hematóide. Então, você tem um efeito direto sobre o fitness aí do patógeno. Então, isso seria quando a gente pensa na questão mais fitopatológica. Se a gente vai para a parte de genética, quando a gente fala de tolerância, pensando na genética, a gente coloca isso como se fosse a resposta de vários pequenos feitos de gênicos, que seriam os poligênicos, pode também ser definida como resistência horizontal, né, com vários efeitos, então, aí aditivos, né, em que você tem, então, uma resposta que ela é dita também não raça específica, né, que você tem o reconhecimento mais amplo daquele patógeno. Então, a gente está falando aí dos QTLs, né, dos pequenos loços, né, de efeitos quantitativos. E já quando a gente fala de resistência, né, aí a gente está falando principalmente na presença de genes de efeito maior ou uma herança, aí no caso monogênica, também é falada como vertical. E aí, nesse caso, você tem um gene principal, né, que seria esse gene que reconhece esse patógeno. Nesse caso, nós estamos falando de raça específica, esse reconhecimento é do tipo receptor ligante, então, você consegue ter, inclusive, essa capacidade de reconhecer variantes dentro da população do patógeno. E, nesse caso, a resposta de defesa, então, ela é dita como gene a gene ou raça específica, e você está principalmente falando desse gene que faz esse reconhecimento inicial e ativa essas cascatas de defesa, que vai como culminar com o fenótipo de resistência. Então, tem vários processos que são bem característicos, né, como a produção de espécies reativas de oxigênio, a formação da reação de hipersensibilidade, que é a HR, e com isso você acaba produzindo aí, ativando genes que levam uma resposta, então, na planta. A nível molecular, nós estamos falando, então, desse reconhecimento, né, molecular, né, de um receptor de membrana. Em ambos os casos, seja na tolerância ou na resistência, é necessário algum tipo de reconhecimento do patógeno, que pode ser de modo específico, quando você tem um gene de resistência, nesse caso, reconhecendo uma molécula específica do patógeno, e nesse caso, se eu estou falando de reconhecimento específico, consequentemente, eu estou falando de um processo coevolutivo que existe entre o receptor e o seu ligante, que tem essa pressão de seleção, ora sobre o patógeno, ora sobre o hospedeiro. E, por outro lado, no caso da tolerância, que você tem um reconhecimento mais amplo, né, são fatores presentes ali no patógeno, que não necessariamente é específico, né, dentro ali daquela espécie, né, por exemplo, em alguns casos, um fragmento de parede e assim por diante. Mas, em ambos os casos, esse reconhecimento vai levar uma cascata de translução de sinal a nível molecular, envolvendo um ou vários genes, né, o primeiro gene que é o de reconhecimento, e aí você tem a ativação dessas cascatas, que ativam várias respostas de defesa lá dentro da célula. Muito legal, Fran, muito obrigada. E falando um pouquinho mais sobre a sua linha de pesquisa, dentro do triângulo planta-patógeno e o ambiente, qual o fator que você considera a chave para o controle de doenças? Bom, nessa tríade, né, você, todos os três fatores, eles são essenciais para você ter a doença, né, tanto o patógeno, o hospedeiro e ambiente. O que acontece é que tem alguns desses fatores, a gente consegue controlar mais do que o outro, né, mas não significa que todos eles são importantes, né. Então, assim, quando você pensa no patógeno, o que você pode fazer para que você não tenha doença? Então, você teria que eliminar o patógeno, processo de erradicação, ou você reduzir a população desse patógeno. Então, existem estratégias que você pode, aí, focar por essa linha, né, e é claro que aqui a gente vai depender muito do patógeno que nós estamos falando, né, vai depender de qual tipo de patógeno, se ele é um patógeno que tem uma boa capacidade de dispersão, se é um patógeno, por exemplo, de solo, que depende, às vezes, ali, da umidade, da água para que dissemine seus esporos, se é um patógeno, por exemplo, que se dispersa pelo vento, né. Então, essas medidas que atuam diretamente sobre o patógeno para a sua eliminação tem muito a ver com a biologia desse patógeno, né. Estratégias de manejo de solo, de compactação, elas já são efetivas para você ter a eliminação daquele patógeno, ter algum tipo de controle. Em outros casos, por exemplo, você tem patógenos que eles precisam de um hospedeiro alternativo para completar seu ciclo reprodutivo, isso é muito comum em ferrugens, né, na grande maioria das ferrugens. Então, se você elimina um hospedeiro alternativo, você já impede que ele complete seu ciclo principal, por exemplo, ou elimine a reprodução sexuada. Então, é uma forma também de você fazer algum tipo de controle nessa linha. E sem contar aí que você também tem estratégias, né, de medidas de controle, seja ele químico, controle biológico, que vão estar atuando diretamente nessa erradicação, nessa eliminação do patógeno. E, de novo, aqui, essas medidas vão depender do patógeno, porque, de novo, né, nós estamos criando uma pressão de seleção sobre o patógeno. Então, essas medidas vão ser efetivas tanto quanto for a capacidade adaptativa desse patógeno, ou seja, a capacidade de ele gerar variabilidade, gerar mutações, gerar variantes, recombiná-las na população. Então, tudo depende, né, a gente fala assim, caso a caso. O outro fator que vocês falaram é o ambiente. Então, o ambiente, aí, eu acho que é o mais difícil da gente controlar, né? Principalmente, nós estamos falando, pensando aqui no Brasil, um clima tropical, então, é favorável, quando você fala em doença, né, a gente tem um clima que seria favorável à grande maioria desses patógenos. Então, a gente não conseguiria, assim, ter um controle tão efetivo, mas a gente pode tentar fazer esse controle no sentido de você tentar fazer o que a gente chama de escape. Tentar fugir, não fazer o seu plantio na época melhor das condições daquele patógeno. Porque o Brasil, né, ou, enfim, se você considerar de um modo geral, você tem microclimas, você tem regiões com alta, né, com altitudes, com climas mais frios, que favorecem alguns tipos de patógenos. Outros patógenos precisam de uma temperatura maior, né, estamos falando de nematóide, tem aqueles patógenos que precisam de altas atitudes porque precisam de uma temperatura melhor. Tem patógeno que precisa de umidade, então ele vai ser mais na época de chuva, do verão. Então, se você não controla o ambiente, mas escolhe, né, bem, quando vai fazer o seu plantio, né, você foge da fase melhor para a ocorrência daquela doença. E aqui eu posso dar um exemplo para vocês, né, da própria ferrugem asiática, que nos programas de melhoramento a gente tem aí nos últimos anos uma tendência dos programas de reduzirem o ciclo das cultivares, né, então hoje a gente tem aí cultivares de soja que terminam o seu ciclo em média com 100 dias, né, e ainda são aquelas cultivares precoces, né, que a gente consegue também plantar bem no início da safra ali, nós estamos falando às vezes de plantar em setembro, né, então fugindo da época melhor da ocorrência ali da ferrugem no início do verão. Então essas estratégias também são importantes e podem trazer resultados importantes no controle, no manejo da doença. E daí, finalmente, quando a gente fala do hospedeiro, aí as possibilidades eu vejo que são maiores, mas elas não, se você tiver como atuar em todos os três vértices, né, melhor ainda, né, e no caso aí do hospedeiro, a gente pode falar a primeira coisa, você não tem como eliminar o hospedeiro, né, muitas vezes nós estamos falando do hospedeiro, a sua cultura principal, a sua commodity, mas você pode tentar, por exemplo, não manter ciclos repetitivos daquela planta, né, você não fazer a monocultura, não fazer cultivos um atrás do outro, né, os cultivos repetitivos, onde você estabelece aquela ponte em que o patógeno, ele fica fazendo vários ciclos reprodutivos, favorecendo a sua evolução, né, que é normal, né, a seleção, né, essa coevolução. E muitas vezes o ciclo de um patógeno, ele é muito menor do que o ciclo da planta, e ele gera muito mais descendentes, então, consequentemente, ele gera muito mais variantes, né, a taxa de mutação é a mesma, né, então, se você multiplica mais, gera mais indivíduos, você está gerando mais variabilidade. Então, você acaba favorecendo a pressão de seleção no sentido de favorecer o seu patógeno. Então, nesse caso, você conseguir, né, às vezes, reduzir, não fazer grandes monoculturas, às vezes, quando a gente fala de commodity, isso é muito difícil, e também alternar, né, em diferentes culturas, de modo que a cultura seguinte não seja hospedeira daquele mesmo patógeno, então, em alguns casos, isso é possível. Então, você favorece essa redução aí, né, de manter esses ciclos aí consecutivos do patógeno. Então, comentando um pouco, isso é bastante comum que a gente, ao longo das nossas conversas aqui, a gente tem percebido pesquisadores falando exatamente isso, de duas coisas, nas culturas perenes, em plantas perenes, você tem a planta no campo durante muito tempo, então, eles falam que é realmente um problema sério de se ter o mesmo patógeno ao longo de todo o tempo, é extremamente difícil controlar, porque não tem como você tirar fora e voltar com o mesmo genótipo para campo, né, e também nessa questão, por exemplo, no Brasil hoje, a gente está indo para uma terceira safra, dependendo da cultura que a gente está trabalhando, para você pegar o milho, você consegue plantar já uma próxima, uma terceira safra ligada, e isso está tendo problema, por exemplo, com a cigarrinha do milho, a gente não consegue, não está conseguindo controlar muito bem, principalmente por causa disso, né, possivelmente esse deve ser um dos fatores aí que tem levado ao aumento da incidência dessas doenças. Isso mesmo, né, e você tem, às vezes, o caso em que você, vamos pensar, alguns patógenos, eles são polífagos, né, eles vão infectar a soja, o milho, o algodão, então, aí você, né, isso às vezes é muito comum em nematóides ou alguns insetos, né, então você fica sem ter, às vezes, estratégias efetivas de manejo, mas em alguns casos isso é possível, né, você trocar uma cultura, impedir que o patógeno faça esses ciclos seguidos, né, de reprodução. Aqui, de novo, eu tenho o exemplo da própria ferrugem, né, no Brasil foi instituído o que a gente chama de vazio sanitário, a soja é a principal cultura no país, né, a gente está hoje aí perto, né, de quase 40 milhões de hectares plantados, e muitas vezes você tem a primeira e a segunda safra, né, de verão. Então, se a gente não fizer um período ali que é chamado de vazio sanitário, cerca de 90 dias, em que você não pode plantar soja, e essa estratégia, ela tem que ser a nível de país, de América, porque se o vizinho do lado planta, o esporo, ele se dispersa pelo vento, a estratégia não funciona. Então, às vezes, tem que ter estratégias a nível de país, a nível de continente, né, mas esse momento em que você elimina o hospedeiro, então o hospedeiro não está lá e muitas vezes o patógeno, ele, no caso da ferrugem, é biotrófio. Então, isso também depende, de novo, do estilo de vida do patógeno, para você escolher as medidas que você vai usar. Mas nesse caso, você eliminando, você rompe esse ciclo reprodutivo, de modo que quando você começa a safra, a quantidade, né, de nó, com nível, ele está mais baixo e isso garante aí mais uma medida de controle, pensando no hospedeiro, né, que pode ajudar no controle da doença. Então, no caso do hospedeiro, além, né, dessa questão, né, de atuar sobre o hospedeiro, tentando reduzir, né, a monocultura, né, a presença desse hospedeiro durante vários momentos, tem a questão também da gente explorar a resistência genética, né, Então, as plantas, elas possuem genes de resistência a diferentes patógenos, e aí, no caso, os programas de melhoramento genético das várias espécies, né, de plantas, tem esse trabalho, essa tarefa, né, de fazer um programa de melhoramento para introgredir, às vezes, combinar esses diferentes resistências numa variedade, né, numa variedade comercial e disponibilizar isso aos produtores. Então, explorar a resistência genética que existe naquela espécie. E, muitas vezes, esses genes de resistência, eles são efetivos durante muito tempo, né, de novo, depende do patógeno da sua biologia, né, Mas, em alguns casos, a gente pode falar de nematóides, né, alguns genes de resistência foram efetivos durante décadas, né, Então, é possível, sim, ainda o controle de doenças, né, usando a própria resistência genética presente na espécie. Bom, adicionalmente, quando a gente pensa também no hospedeiro, a gente tem outras estratégias aí, né, quando a resistência genética dentro da espécie, ela é limitante. Então, nesse caso, por exemplo, fazendo o uso da transgenia, né, trazendo genes de resistência, receptores, não necessariamente um gene de resistência, né, mas, às vezes, outra estratégia de outras espécies, né. Então, isso tem vários relatos de sucesso, né, em que você, por exemplo, traz um gene de uma espécie próxima que não coevolui com o seu hospedeiro, que não coevolui com o patógeno. Então, a chance ali de você quebrar, de ter um efeito de quebra desse gene, é menor. Então, pode ser uma estratégia de sucesso, ou de você, às vezes, ter vários genes de resistência, que você, via melhoramento genético clássico, você teria muita dificuldade de piramidar todos esses genes. Às vezes, você consegue fazer um cassete que você combina genes nativos, genes de outras espécies, e introduz isso naquela... Mas, aqui no Brasil, a gente não tem plantas transgênicas, né, resistentes à doença. O que que acontece com isso? Então, o caso de transgenia não é só no Brasil, né, é no mundo. E também não é só resistente, assim, à doença. Quando você fala de transgênico, é difícil para qualquer transgênico. Por quê? Porque você pode até observar isso, né, os principais transgênicos que a gente tem, né, em termos de área, né, e que é utilizado principalmente para a tolerância, né, aos herbicidas e também para algumas espécies, né, você não tem isso para todas as espécies, tem principalmente para as commodities, que seria, no caso, por exemplo, a soja, o milho resistente aos herbicidas e alguns insetos, algumas pragas. É isso que a gente tem, né, em grande parte. E eu coloco isso como a questão, assim, do desafio que é você partir desde uma prospecção, de você identificar um gene, desenvolver uma estratégia, e você chegar até ter uma planta transgênica, que é uma planta ali de laboratório. Então, isso eu acho que nós estamos bem, né, a pesquisa consegue fazer isso, mas aí você vem toda uma etapa de desregulamentação. Então, é onde que eu vejo que a transgênia como um todo, não só a questão de doenças, né, ela acaba passando aí uma grande, nós temos uma grande limitação. E quando a gente olha o investimento para desenvolver um transgênico, atualmente, grande parte do recurso não está justamente na prospecção, desenvolver a estratégia, ter aquela planta, mas na desregulamentação disso, em função de questões de biossegurança, né, então você tem leis específicas em cada país. Se você está trabalhando com uma comode, por exemplo, você tem que, você exporta isso, nós, por exemplo, no Brasil, você tem que garantir que você está atendendo as leis para que esse seu produto seja aceito em toda a cadeia produtiva e nos diferentes compradores, né, nos países em que você está exportando. Então, isso torna o processo muito restrito a poucas empresas que tenham esses recursos para fazer isso, né, e que tenham essa capacidade de atuar globalmente nessa questão de desregulamentação, dependendo da espécie que você está falando, e é o que a gente acaba vendo, então, hoje a nível de mercado. Então, uma coisa é você fazer um transgênico lá no laboratório, outra coisa é você tornar isso uma variedade comercial que vai estar disponível para o produtor sem que tenha sido aprovado em questões regulatórias a questões de biossegurança. Então, acho que isso, hoje, é a grande limitação. E eu vejo como uma esperança, assim, da biotecnologia estar mais perto aí das empresas públicas, não só multinacionais, mas outras empresas, né, que não tenha tanta, não sejam, assim, tão grandes, né, em termos de capacidade, assim, de investimento, justamente pensando em tecnologias que você tenha já uma uniformidade nessa regulamentação, e aí, no caso, eu estou falando, por exemplo, de CRISPR, né, de edição gênica. Então, hoje, já é, assim, aceito, né, uma definição, né, que dependendo do tipo de modificação que é feito, aquele organismo editado ali, ele não seria um transgênico. Então, isso facilitaria muitas barreiras, né, eu estou falando, então, de barreiras, muitas vezes aqui não são barreiras técnicas, mas essas barreiras mesmo regulatórias, né, então, hoje, quando você me pergunta isso, né, de não termos muitos eventos para resistência à doença, eu coloco como sendo mais barreiras regulatórias que, muitas vezes, limita, né, que essas ideias, né, que as estratégias realmente cheguem aí ao produtor. Doutora Francisma, agora, o que é um ressequenciamento gênico e como que ele é aplicado na genômica? O ressequenciamento, né, como o nome mesmo está falando, né, é quando você faz um sequenciamento daquela espécie em que você já tem ali maiores informações, né, do seu genoma, ou seja, você já tem o que a gente chama de um genoma de referência. Então, isso hoje, né, o custo do sequenciamento, cada vez, né, reduzindo, né, essas novas tecnologias de sequenciamento, então, hoje, é comum, né, as principais culturas, os principais patógenos, a gente já ter disponível, né, um genoma sequenciado. E aí, esse primeiro genoma, né, que seria o genoma montado pela primeira vez, né, a gente chama ele como aquele assemble, aquele arqueabouço, em que os genes, eles vão ser, então, né, os nucleotídeos, eles vão ser ordenados na sua posição. Então, esse primeiro genoma de referência, ele é o mais difícil, né, e depende também da complexidade do genoma daquela espécie, do tamanho. Mas, uma vez que você tenha esse genoma, o que a gente faz depois, que é sequenciar outros, né, novos indivíduos daquela espécie, a gente chama de ressequenciamento. E o que é importante disso na genômica? É justamente quando você passa a ter a chance de fazer esses estudos mais populacionais. Porque aí você começa, né, a sequenciar indivíduos, N indivíduos, que vão estar sendo, então, aquela sequência montada em cima de um genoma de referência, de modo que você tem posições específicas que podem ser definidas para variações. E aí você busca justamente essas variações estruturais, né, ou variações posicionais, né, no caso, por exemplo, a mais comum são os SNPs, né, os polimorfismos de uma base, mas existem outros tipos de variações também importantes, em que você começa a identificar essas variações à medida que você vai fazendo o ressequenciamento e tendo genomas disponíveis. E, claro, essas variações vão depender do que você está ressequenciando, ou seja, qual a variabilidade que você tem naquela espécie que você está sequenciando, se você está falando de amostras que têm uma amplitude, né, geográfica, temporal, de diferentes regiões, diferentes anos. E, claro, você também vai olhar questões de fenótipo, né, se eu estou sequenciando indivíduos que respondem a uma determinada característica, estou falando aqui, então, de doenças, né, indivíduos que têm uma tolerância com diferentes níveis, né, ou são resistentes e suscetíveis a diferentes isolados. Então, você passa com isso, né, quando você pensa na genômica, a conseguir associar fenótipo e genótipo num nível, né, numa amplitude genômica, porque você tem como olhar o genoma todo. Então, isso abre a chance de você fazer estudos evolutivos, de mapeamento, né, a nível genômico, né, de identificar regiões que estão associadas a determinadas características de interesse, de uma forma como nunca antes. E, então, essa questão, ela é muito importante em alguns casos, por exemplo, que você não consegue ter uma espécie que tenha um ciclo sexual, então, você não consegue desenvolver uma população mendeliana, então, você passa para estudos mais de genômica associativa, por exemplo. Então, enfim, o ressequenciamento hoje, né, não estou pensando só em planta, patógeno, mas como um todo, né, inclusive no estudo, né, na questão evolutiva humana, né, então, ela abre um leque muito grande, né, nessas identificações de regiões, no desenvolvimento de marcadores, no mapeamento genético, e também esses estudos evolutivos, né, porque você passa ao comparar esses genomas, né, essas variações, ter a capacidade de identificar aquelas regiões que estão evoluindo mais rápido no genoma, tem uma variabilidade, né, tem como a gente calcular alguns índices baseados nessas variações, nessas taxas evolutivas, e associar isso, por exemplo, com o estilo de vida, com o modo de reprodução daquela espécie de interesse. Então, hoje, na genômica, a gente está, assim, numa capacidade, então, né, de olhar como nunca essa questão do ambiente, né, do fenótipo e do genótipo, né, com uma lupa, né, uma forma como nunca antes. E, possivelmente, deve já estar mais barato fazer o ressequenciamento do que esteve quando o ressequenciamento do genoma de uma espécie, e isso deve dar muito mais informação, né, deve ser mais barato, mais rápido e, possivelmente, mais acurado. Está bem mais barato, e o que vem acontecendo hoje é que, em vez de você fazer o ressequenciamento, o que está acontecendo? É porque o ressequenciamento, embora você tenha acesso a grande parte da informação do indivíduo, mas você mapeia no genoma de referência. Então, dependendo da variação que existe, essas reads, elas são descartadas caso a sua referência não tenha aquela informação. Então, hoje, muitas vezes, né, dependendo da espécie que você está trabalhando, se tem recursos, se é de grande interesse, não se faz mais ressequenciamento, mas faz vários genomas, são montados de forma independente. Então, a gente está falando, né, de pan-genomas, né, então, em alguns casos, você tem vários assemblies em que você tem, em cada sequenciamento, toda a variabilidade, realmente, daquele indivíduo, né, porque você não está usando um genoma de referência, você está fazendo a montagem de novo, né. É claro que você tem que sequenciar mais, você tem que ter mais recurso, mas, à medida que o recurso vai diminuindo, você começa a ter essa capacidade. Então, aí, eu acho que vai ser um outro passo, né, da gente começar a olhar mais a variações estruturais, né, a gente, hoje, olha muito para SNPs, né, mas existem muitas outras variações que explicam, né, ou vai nos explicar a variabilidade que a gente vê, que não necessariamente são os SNPs, né, que a gente explora ainda muito pouco e, dependendo da espécie, a gente não explora nada, porque a gente precisa ainda de aumentar um pouquinho mais essa resolução, mas muito em breve, eu imagino que a gente vai conseguir ver alguns efeitos muito mais importantes quando a gente conseguir olhar essas variações, explorar mais esses outros tipos de variações que a gente observa que ocorrem, né, no genoma. Muito bom! Então, essa foi a nossa conversa com a doutora Francismar Corrêa. Francismar, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Eu fico muito feliz, gente. E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn, além do nosso site, www.gmelhor.com.br para deixar o seu comentário ou uma crítica, sugestão, temas que podemos trazer nos próximos episódios. E nas nossas redes sociais e no nosso site, você pode saber mais sobre os eventos e novos episódios do Geneticast. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda primeira e segunda-feira do mês um novo episódio. Um grande abraço e até mais!